O Instituto de Negócios Agui apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Como mudou a vida nossa com essa oportunidade? Nessa primeira parte, eu quero deixá-los com meu diamante, o pai dos meus cinco filhos, que vai compartilhar com vocês uma informação. Boa tarde, Brasil. Como estamos? Boa tarde, Brasil. Como estamos? Quienes vão a diamante? Quem de vocês vai a diamante? Bueno, eu quero fazer uma pequena intervenção primeiro. Eu queria fazer uma primeira intervenção com vocês e dizer a vocês que somos diamantes executivos, porque somos iguales a vocês. Não tem que ser especial para ser diamante. Tem que querer algo especial. Tem que querer alguma coisa especial. A sua família. A sua liberdade. A sua esperança. A sua tranquilidade. Isso é o que você tem que ter de especial para calificar. Isso é o que você tem que ter de especial para calificar. E estar disposto E estar disposto A fazer o que toque A fazer o que tenha de ser feito Por sua meta. Para sua meta. Bem-vindos a sua convenção. Muito bem-vindos a sua convenção. E quero falar um pouco Eu queria falar um pouco Que nós somos professores. Que nós somos professores. E quando um estudante nosso E quando um estudante nosso Perde a sua graduação Perde o seu ano Ou perde a sua ano Ou perde a sua nota Sempre lhe perguntava Sempre lhe perguntava Quando você vai fazer esse seu grau, essas disciplinas novamente? E o filho me dizia E a criança então me dizia No próximo ano eu repito essa disciplina, professor E eu disse a ele E quando você vai repetir o ano 2015? E ele me dizia Nunca, professor E ele dizia Nunca, professor E esse já se perdiu E hoje quero dizer-te a ti Amigo brasileiro E eu quero dizer a ti Meu amigo brasileiro Que não pode reprovar o ano Que você não pode reprovar o ano Tienes que aprovar o seu grado Você tem que aprovar-se de todos os lados Tienes que calificar-se a um nível importante Você tem que se qualificar a um nível importante Porque você não vai poder repetir o 2015 Porque você não mais vai poder repetir o 2015 Cansa-te de repetir os anos Você se cansa de repetir os anos Você se cansa de estar no mesmo lugar Existe uma oportunidade Para fazer isto diferente Para fazer isto diferente Para que o seu dia seja diferente Para que a sua família esteja melhor E para que o Brasil esteja melhor Converta a sua razão Em uma causa Que involucra muitos Envolva muitas pessoas Muitos brasileiros Que vão nascer novamente E vão fazer novamente Do Brasil O maior na Amway Estamos em um período Próximo slide, por favor Estamos em um período De novas metas Con que nível você quer ser reconhecido Ao final deste ano Díselo ao lado Díse Dile a la persona que está ao lado Qual é a sua meta Diga a pessoa que está ao seu lado Qual é a sua meta Não escutei Diamante Agora Dile a pessoa que está ao seu lado O que você está disposto a fazer Por esta meta Que hábitos Que hábitos está disposto a deixar Por esta meta Que hábitos ou quais hábitos está disposto a deixar Por esta meta Que novos hábitos Vas a construir Quais novos hábitos Você pretende construir Para que não repruebes o ano Para que você não reprove o seu ano Díselo ao lado Diga a essa pessoa que está ao seu lado Não vamos a reprobar o ano Nós não vamos a reprobar o ano Vamos a ganarlo Estamos Vamos a ganhar este ano Estão comigo? Ok Que necessitamos para obtener a cosecha O que nós precisamos para ter a colheita Quero que penses como um campesino agricultor Eu gostaria que você pensasse como se fosse um agricultor campesino Que prepara a terra Que prepara a terra La limpa La riega Você vai limparla A regar La abona Vai enriquecela Le coloca o seu coração Coloca o seu coração E riega as semillas E coloca então as sementes E sabem De antemão Que muitas sementes vão morrer Que muitas sementes vão morrer Vão ficar em terra seca Outras se vão adanhar Se vão apodrir Outras vão se apodrecer Outras não nascerão Outras não nascerão Mas com as poucas que nascem Tu vai sacar a sua cosecha Você vai tirar então a sua colheita Não se canse de dar planos Não serve um plano diário Não se contente com um plano diário Toca 3, 5, 8 planos diários 3, 5, 8 planos diários Porque lá fora tem muita gente esperando esta oportunidade Porque lá fora tem muita gente esperando esta oportunidade E são semillas que vão nascer em seu cultivo E são sementes que vão nascer nesse seu cultivo E vão nascer a sua cosecha em um ano E vai nascer a sua colheita no ano Próximo slide Em dois anos Em três anos Em cinco anos Tem um nível de desempenho emocional Muita inspiração Para esses seus altos sonhos Muita inspiração para esses seus altos sonhos Nós os diamantes Nós não viemos aqui motivar você Nós viemos lembrar você Que tens uma razão Que você tem uma razão Que você sabe que está dolendo Que você sabe onde está doendo em você Você sabe aquilo que dói do seu país E por que temos que fazer a diferença E por que temos que fazer a diferença Por que temos que calificar Para isso necessitamos Para isso necessitamos Maior trabalho Maior compromisso Um compromisso maior Estender a jornada laboral de nosso negócio Estender a nossa jornada além dos nossos negócios tradicionais E passar a outro nível emocional E passar a outro nível emocional Tens que sonreir Tens que ser feliz Você tem que ser feliz É a única maneira de atrair melhores pessoas É a única maneira de atrair as melhores pessoas Sonrê a pessoa que está a teu lado Sorrê a pessoa que está ao seu lado Você tem que se incomodar Para estar cómodo depois Seus diamantes e suas esmeraldas Se han incomodado por anos Para estar onde estão Incomódate você também Salá o sol Salá a chuva Salá o frio Salá o calor Salá com calor Salá em bus Salá de ônibus Em auto Em carro Em o que corresponda Ou o que toque Mas se qualifique Qualifique-se que nós precisamos de você Levando essa oportunidade A muitas outras pessoas Estamos em um período de siembra Estamos em um período de plantio Cumpra com a sua responsabilidade Assuma as rendas do seu negócio Não esperes que te façam tudo Tienes que sair A fazer o que te corresponde Você tem que sair A fazer aquilo que te corresponde Todos os dias Todos os dias Todos os dias Não há festivos Não tem festas Não há cumpleaños Não tem aniversário Não há carnaval Não há carnaval Existem metas E a meta é o importante Porque a meta vai mudar a sua vida A meta vai solucionar o urgente A meta vai solucionar Aquilo que é urgente Aquilo que você estava fazendo toda a vida Pagando contas A meta é muito importante Existem dois dias importantes na vida de uma pessoa Quando nascem Que se celebra cada ano E depois dos quarenta Nós não queremos mais que se celebre Mas existe um outro dia mais importante O dia que descobres Qual é o seu propósito na vida O dia que você descobre Qual é o propósito na sua vida Esse dia é o importante Esse é o dia mais importante Neste dia É aquele em que você foca na meta E trabalhar pelas pessoas E amar o teu negócio Amar as pessoas que estão em teu negócio Você vai amar as pessoas que estão no seu negócio Amar a todas as pessoas que chegam ao seu negócio Quando você se qualifica a uma meta grande Solucionas tudo o urgente Você soluciona tudo aquilo que é urgente na sua vida O urgente são os aluguéis Os serviços públicos Água, luz, teléfono, celular Internet, televisão O urgente é o que é a comida O urgente não é a comida Mas eu não creio que Deus Te tenha traído a pagar resíduos Te tenha trazido para que você comesse resíduos Existe uma coisa muito maior Pelo qual ele te trouxe aqui Quando você se enfoca naquilo que é importante na vida Solucionas tudo o urgente Você soluciona tudo aquilo que é urgente Os líderes que se enfocaram naquilo que é importante Já não se preocupam por o urgente Porque isso já está solucionado Já não se preocupe com aquilo que é urgente Porque isso está solucionado O que você precisa fazer? Identifique os fatores que te alejam E os que te acercam da sua meta E identifique os fatores que te cercam E que te dificultam a concluir a sua meta Os negativos Os pontos negativos As notícias As novelas O cunhado que se queixa A vizinha que faz rumores, chismes A vizinha que faz rumores E que faz fofoca E enfoca-te E se foque Em lo positivo Naquilo que é positivo Lo que te acerca la meta Aquilo que te acerca la meta Aquilo que te acerca la meta Lo que te va a ser diamante Aquilo que vai fazer com que você chegue a diamante O sistema é o negócio O sistema é o negócio O instituto de negócios O instituto de negócios Os livros, os áudios Os livros, os áudios Os seminários Os seminários As convenções como esta As convenções como esta Como a próxima convenção As juntas ou os open de negócios As orientações empresariais Os treinamentos A associação com líderes grandes A associação com líderes grandes Isso é o que te califica É isso que vai qualificar você Isso é o que te acerca la meta É isso que vai fazer com que você fique próximo a meta O que mais você necessita Ser muito criativo Muito criativo Todo o tempo criando novas coisas Mirando novas oportunidades Mirando novas oportunidades Mirando como conquistas o coração de uma pessoa lá fora Olhando como você conquista o coração de uma pessoa aí fora Com o melhor sorriso Em qualquer extrato econômico Em qualquer nível social Nível socioeconômico Em qualquer atividade econômica Entender que tu haces tudo Entender que você faz tudo Não espere que o teu diamante te dê os planos Não diga É porque eu não me qualifiquei Porque o meu diamante Não me deu o plano lá em 1996 Essa é a tua responsabilidade Essa responsabilidade é sua O melhor plano é o seu E o pior plano E o pior plano É aquele que você não deu Saia a dar o plano Levante-te lunes a conquistar o mundo Saia desta convenção Determinado a fazer-te diamante Nada menos Estamos juntos O que mais necessita O que você mais necessita Queres liberdade financeira Você quer liberdade financeira Vocês querem liberdade financeira Bom Vamos fazer um exercício Então muito bem Vamos fazer um exercício Vamos a mirar hacia atrás A la derecha e a la izquierda Vamos olhar assim pra trás A direita e a esquerda E você vai buscar uma luz amarilla Que te está señalando E você vai buscar uma luz amarela Que está te sinalizando 1, 2, 3, já 1, 2, 3, já Já la viste? Você já viu? Não? Não? Essa era a liberdade financeira Eu não la conhecia Tampoco Essa era a liberdade financeira Eu também não a conhecia Tens que enfocarte mais Você tem que se focar mais Porque o seu cérebro Porque o seu cérebro Tem um sistema reticular Ativador Tem um sistema reticular Ativador Que se enfoca Em o que você quer Que vai se focar Naquilo que você desejar Como quando te enamoraste Assim como quando você se enamorou Quando viste o auto do ano Que querias Quando você viu o auto do ano Que você queria Como quando uma mulher Está embarazada Assim como quando uma mulher Está grávida E vê todas as que estão embarazadas E começa a olhar Todas aquelas outras Que estão também grávidas Assim se faz uma meta Assim deve ser a sua meta Declará-la a sua família Declará-la a sua família Declará-la a seu diamante E você vai começar A se ver como diamante E você vai começar A trabalhar por essa meta E a todos os vês Para essa meta E você então vai começar A trabalhar por essa meta E todos vão ver Essa meta com você O que mais você necessita? Um ciclo rápido O que mais você necessita? Um ciclo rápido Volumen Auspício E educação Patrocínio e educação Me perdi Essas são as três coisas Que tem que ser feitas Nesse negócio Tem que fazê-las todos os anos Você deve fazê-las todos os anos Todos os meses Todas as semanas Todas as semanas Todos os dias Todas as horas Todas as horas Mientras esteja desperto Enquanto você esteja acordado E quando esteja dormindo E quando você estiver dormindo Segue fazendo para que você se treine Garantiza trabalhar na profundidade Garanta trabalhar na profundidade Muitos líderes Hacia debaixo Porque muitos líderes Abaixo São só líderes E muita frontalidade E muita frontalidade Muitos frontais Muitos auspícios Muitos patrocinios Porque isso sim traz dinheiro Sorria todo o tempo Sorria a cada pessoa que você vê É a única qualidade do ser humano Que atrai pessoas Se a mim me sonriu um perro Se a mim me sorriu um cachorro Salgo a correr Eu saio a correr Mas um ser humano atrai Não se esqueça de sair todos os dias E levar os dentes Para que você os mostre Seja um líder de serviço As organizações mais grandes do mundo As maiores organizações do mundo São organizações de serviços Têm líderes de serviço Os seus diamantes são seres de serviço Os seus diamantes são seres de serviço Os seus esmeraldas são seres de serviço Os seus platinos são seres de serviço E se você não serve Não serve É a única qualidade para ser grande Triplique os eventos Os números falam do seu negócio Hoje você deveria estar aqui Com as três linhas para ser esmeralda Ou as seis linhas para que você seja um diamante Se estás pensando em ser diamante Se você está pensando em ser diamante É lógico Triplique os números de participantes Triplique os números de participantes Se hoje trajiste um Se hoje você trouxe um Na próxima comissão você deveria ter como dez Na próxima comissão você deveria ter como dez Se na orientação empresarial você leva um Na seguinte você leva três Nove Doze Doze Quinze Toda a tabla de três E assim sempre com três Multiplicadores de três Triplique a sua educação Leia mais Escute mais áudios Escute mais CDs Menos futebol Menos futebol Menos novelas Menos novelas Menos notícias Menos notícias Mais áudios Mais áudios Mais áudios Mais áudios Acelera cada evento Mais rápido Os planos devem ser rápidos Os planos devem ser rápidos Efetivos Efetivos Nos primeiros veinte minutos auspician Nos primeiros vinte minutos você patrocina Nos outros minutos se rajam Nos Nos outros minutos você os perde Faça rápido Uma inauguração de negócios de quarenta minutos Uma inauguração de negócios de quarenta minutos E ande rápido Que se te note que tienes um ritmo de calificação Que se te note que vas para um lugar seguro Que se te note que vas para um lugar diferente Que as pessoas te notem que você tem um ritmo de calificação Que as pessoas te notem que você tem um ritmo diferente Rapidamente Estamos juntos Entrega o seu potencial máximo Entregue o seu potencial O seu máximo potencial Os diamantes Que estamos nesta convenção Os diamantes que estamos aqui nesta convenção Nós somos corona porque não temos dado tudo Nós não somos coroas porque nós não demos tudo Só vai ter um hoje E ele se esforçou E ele se esforçou Trabalhou Deu o máximo Deu o máximo E hoje vive pelo mundo feliz Levando essa oportunidade a muitas famílias Tu tens que dar o seu máximo potencial Você tem que dar o seu máximo potencial Tienes que esforçar-te mais Você tem que se esforçar mais Dar uma hora mais Uma hora mais Dez minutos mais Dez minutos mais Cada dia fazer algo mais Cada dia fazer algo a mais Algo a mais Algo a mais O que mais você necessita Tener clara a sua razão Ter clara qual é a sua razão Por que estás fazendo este negócio Por que você está fazendo este negócio Grande em tua cabeça Seja grande na sua cabeça E grande no seu coração Por que estás fazendo Por que você está fazendo O negócio da Amway O que você quer mudar na sua vida O que você não quer mais Que aconteça Isso você deve ter gravado E marcado no seu coração E cada vez que te digam que não Deixe isso do lado Porque você vai pelo outro E o outro Porque este negócio É de números É de pessoas É de seres humanos Com sonhos Necessitamos mais sonhadores Necessitamos ter Por menos 3 mil pessoas Necessitamos ter Por menos 3 mil pessoas Na próxima convenção Soñando Soñando Com um mundo diferente A sua determinação Administra o seu negócio Todos os dias É fácil tomar uma decisão É fácil tomar uma decisão O difícil é administrá-la Todos os dias Consumes Todos os dias Você consome Todos os dias Comercializa Todos os dias Você comercializa Sales a auspiciar Todos os dias Você sai para patrocinar Leve um contrato Para patrocinar Leve um contrato Para patrocinar Leve esse contrato Para patrocinar Todos os dias Todos os dias Todos os dias Você se educa E todos os dias Promove cada evento E todos os dias Você promove cada um dos eventos Cada evento Cada evento O sistema O sistema Uma reunião Uma reunião Solucionando Solucionando aquilo Que é urgente Amo e é por aquilo Que é importante Faça rápido Os seus filhos Estão te esperando Os seus pais Estão te esperando Os seus vizinhos Estão esperando Que se qualifiquem Para entrar A solucionar O importante Também Para que você Passe entrar E solucionar Aquilo que é importante Deles também Qual é a sua renda Um empresário Llena a renda Todos os dias Um empresário Ele cheia Ele tem a renda Todos os dias Agenda Obrigado Ele preenche Sua agenda Todos os dias Quando você é estudante O professor Faz a sua agenda Na universidade também E quando você Não é empregado O patrão Ele preenche Toda a sua agenda Aqui você É o seu patrão Você vai preencher A sua agenda Você então É que vai pegar As suas reuniões Os seus planos Os seus contatos Ganhe nesse negócio Se cabe aqui Te cabe aqui Se cabe aqui Na sua cabeça Cabe aqui também No seu bolso Estamos comigo? Perfeito Trabalha com o seu equipo Trabalhe com a sua equipe Não busque conselhos Em outros lados Não busque conselhos Em outros lugares Assessórate com o seu diamante Assessórate com o seu diamante Assessórate com o seu esmeralda Assessórate com o seu esmeralda Com o seu platino Com o seu plata Trata com o seu patrocinador. Eles são os únicos doentes da sua meta. São aqueles que ficam felizes se você se qualifica. E são aqueles que ficam tristes se você deixa a meta de lado. A aqueles que estão ao lado não te interessam. Só interessam as suas pessoas, seu time. Como técnica, provoca que passem os eventos. Busque estar nos eventos sociais. Busque contactar novas pessoas. Busque novas reuniões. Novas associações. As pessoas mais importantes deste negócio nos dizem que de vós são os novos. Alçam a mão dos novos que estão pela primeira vez na convenção. Um aplauso para vocês. Um aplauso a todos vocês. Vocês são As pessoas mais importantes deste evento. Para você, nós o fizemos. Porque sabemos que trazem sonhos grandes. Busque líderes, não seguidores. Busque líderes, não seguidores. E construa relações genuínas. Ama as pessoas. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Não ame seu negócio. Não ame o seu negócio. Enamora-se dos sonhos das pessoas do seu time. E você vai ter um negócio maior como ninguém teve no mundo. Porque a gente se queda em seu negócio. Porque as pessoas ficam no seu negócio. Não por aquilo que você saiba da Amway. Se quedam por aquilo que você sabe deles. Eles ficam por aquilo que você sabe deles. Como se chamam seus filhos? Quais são suas doenças? Como se chamam seus papás? Como são seus pais? Vivem ou não vivem? Vivem ou não vivem? Quanta edad tem? Qual idade que tem? Quais são suas necessidades? Quais são as suas necessidades? Tem casa ou não tem casa? O carro é seu ou é do banco? O caso é deles ou é do banco? Quando você sabe isso das pessoas. Estás amando a gente. Você está amando as pessoas. E eles vão ficar com você. E vão ser leais pelas suas metas, pelos seus sonhos. Ama a gente. Ame as pessoas. Vimos de Bogotá. A dizer que esse negócio é de pessoas. Para dizer a vocês que esse negócio é um negócio de pessoas. E que você tem que amá-los todos os dias. E que vocês devem amá-los todos os dias. Como sejam. Obrigado por estarem nessa convenção. Obrigado por estarem nessa convenção. Agora deixe com a minha mulher. Que ela faz esse negócio grande. Agora que faz esse negócio grande. Muito bem. Eu falo um pouco mais rápido e mais forte. Quero pedir um favor para vocês. Nada do que eu diga. Não tomem como pessoal. Não os conheço. Mas se vocês precisam. Se o tomam personal. Vocês vão tomar para vocês mesmos. Ok? Eu quero contar-lhes que há 25 anos. Eu quero contar para vocês que há 25 anos. Com meu esposo iniciamos um projeto educativo. Eu e meu esposo iniciamos um projeto educativo. Em uma localidade de Bogotá. Em um sector de Bogotá. Em um lugar. Um bairro de Bogotá. De muito baixos recursos econômicos. De muito baixos recursos econômicos. A razão era porque eu e ele tínhamos nascido aí. E sentíamos que a educação era a possibilidade de mudar o mundo. Sentíamos que se fazíamos muito bem o nosso trabalho. Sabíamos que se a gente fizesse muito bem o nosso trabalho. Íamos a mudar o futuro dos seus filhos. Íamos a mudar o futuro do nosso país. Íamos a mudar o futuro do nosso país. Íamos a fazer coisas diferentes. Íamos a fazer coisas diferentes. E nos enamoramos desse sonho. E nos apaixonamos desse sonho. Todo o tempo sonhando com isso. E quando dijimos que íamos abrir o nosso colégio. E quando nós dissemos que íamos abrir o nosso colégio. As pessoas disseram que a gente estava louco. Que era melhor que nos empleáramos como maestros. Que era melhor que a gente fosse empregado como professor. Nós não tínhamos necessidade de nos meter nesse problema. Mas eu e o Nelson sempre fomos um pouco teimóveis. Temosos. Temosos. Ok. E o abrimos. E abrimos. E começamos. E começamos. E a gente dizia não. E as pessoas falavam não. Mas nós dizíamos sim. E disso que eu quero falar com vocês hoje à tarde. Essa imagem que vocês têm aí. São um pouco de ovelhas. São algumas ovelhas. Imagina que você sai passear amanhã. E você vê uma ovelha verde. Tem ovelhas verdes no Brasil. Que medo. Ah, que medo. Sabe por que me gostou dessa imagem? Sabe por que eu gosto dessa imagem? La vi em um livro. Eu vi em um livro. Porque eu sinto que o Nelson e eu somos ovelhas verdes. Porque eu sinto que o Nelson e eu somos ovelhas verdes. Abrimos o nosso colégio. Abrimos o nosso colégio. Decidimos comprar um terreno. Decidimos comprar um terreno. Não íamos colocar essa propriedade em nosso nome nunca. Mas pagamos. As pessoas diziam, vocês estão loucos. Para que vocês vão comprar um terreno que não é de vocês? Mas nós éramos ovelhas verdes. Compramos o terreno. Começamos a construir. E a gente diz, não, para que se não é de vocês? Mas as pessoas diziam, por que vocês vão construir, não é de vocês? Lo construímos. Construímos. Logo decidimos abrir a secundária em nosso colégio. Logo a gente decidiu abrir o colegial no nosso colégio. E a gente diz, para que? Quedem como estão. E as pessoas falam, para que? Fiquem do jeito que vocês estão. Mas nós decidimos abrir e o fizemos. E depois decidimos que íamos certificar o nosso colégio ISO. E depois a gente resolveu certificar o nosso colégio com a ISO. E a gente disse, não, isso não é para vocês, as pessoas diziam. Mas o certificamos. Um dia tomamos a decisão que o íamos articular com a universidade. E a gente disse, não, como se lhes ocorre? E as pessoas falaram, não, como é que isso passa na cabeça de vocês? Mas nós fizemos a parceria. E enquanto tudo isso acontecia, a gente decidiu ter filhos. E tivemos cinco. E a gente disse, vocês estão loucos. E as pessoas diziam, vocês estão loucos. E um dia, depois de ter setenta empleados, E um dia, depois que a gente estava com setenta empregados, Nos apresentaram esse projeto. E decidimos arrancarlo. E decidimos começar com ele. E a gente disse, eles estão loucos. E as pessoas falavam, eles estão loucos. E sabe por que a gente disse isso? Sabe por que as pessoas disseram isso? Porque os sul-americanos sempre temos opinião. Porque nós sul-americanos sempre temos opinião. Você não está pedindo opinião. Mas as pessoas dão opinião para você. Se você comprar um carro, As pessoas dizem, para quê? Por que novo? Por que novo? Mas se não é novo, por que não novo? E se não é novo, pergunto, por que não é novo? Porque as pessoas estão sempre dando palpite. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nenhum dos que dão opinião Lleva um mercado para sua casa. Nenhum dos que dão opinião Paga com a conta do banco. Nenhum dos que opinam Paga a educação dos seus filhos. Por isso, senhores, Temos que nos convertir em ovejas verdes. Por isso, gente, Temos que nos convertir em ovejas verdes. Os diamantes somos diferentes. Nós, diamantes, somos diferentes. Os diamantes fazemos coisas diferentes. Nós, diamantes, fazemos coisas diferentes. E começamos esse projeto. E começamos esse projeto. E nos volvemos a enamorar. E nós voltamos a nos apaixonar. E dijimos, com isso sim, Vamos a mudar nosso país. Com isso sim, a gente vai mudar nosso país. Vamos a fazer grandes coisas. Vamos a fazer grandes coisas. Sempre fomos sonhadores. Ilusos, muitas vezes. E iludidos, muitas vezes. E começamos a trabalhar. E começamos a trabalhar. E fazíamos e fazíamos muitas coisas. E fazíamos e fazíamos muitas coisas. Sempre a gente fazia muitas coisas. Quando firmamos no negócio, Quando nós assinamos o contrato no negócio, A pessoa que nos estava ensinando, Nesse diamante executivo, André Lara, Regálemme um forte aplauso para ele. A pessoa que estava nos ensinando, André Lara, Nos disse, façam sua lista. E que estava nos ensinando, por favor? Façam sua lista. Das pessoas que nós vamos falar desse projeto. Era um martes. Era terça-feira. E fizemos, Pusimos 75 nomes nessa lista. E nós pusemos 75 nomes nessa lista. E aí, na quarta, nós os chamamos. Já chamamos a todos, E todos dijeram que não. Agora, o que segue? Todos disseram que não, E agora, o que a gente faz? Porque teníamos afã. Porque nós tínhamos Sonhamos com cambiar o mundo. Tínhamos vontade de mudar o mundo. Era a oportunidade de fazê-lo. E tivemos que passar por um processo. E tivemos que passar por um processo. E tivemos aprendendo esses sete anos. E estivemos aprendendo esses sete anos. E olha a primeira lição. Havia que seguir sonhando em grande. Precisava sonhar grande. Nós éramos sonhadores. Nós éramos sonhadores. Mas a gente precisava sonhar mais grande ainda. De onde venimos, não havia sonho grande. De onde a gente vinha, não tinha sonho grande. Porque nós tínhamos uma casinha. Porque nós tínhamos uma casinha. Uma camita. Uma caminha. Um televisorcito. Uma televisãozinha. Um mercadinho. Um mercadinho. E ninguém tinha nem um carrito. E nada tinha um carinho pequeno. Venimos de famílias muito pobres. Viemos de famílias muito pobres. Sem recursos econômicos. Sem recursos econômicos. Mas nossas mamães. Nos diziam que havia que trabalhar muito. Para mudar a vida. E venimos desse negócio. E viemos desse negócio. E nos diziam que há que sonhar. E diziam pra gente que vocês precisam sonhar. E como sonhamos? Como sonhamos? Como sonhamos? Como sonhamos? Descubrimos o nosso primeiro sonho. Nós descobrimos o nosso primeiro sonho. Pagar as deudas. Pagar as dívidas. Aqui alguém deve dinheiro? Não olhem a mão. Alguém aqui precisa de dinheiro para pagar dívidas? Levante a mão. Não! Não levante a mão. No meu país também. Nelson e eu teníamos ordem de captura. Eu e o Nelson tínhamos ordem de captura. De cinco bancos diferentes. Não nos podíamos morrer. A gente não podia nem morrer. Dejávamos até a nossa terceira geração endeudada. Nós deixávamos até a nossa terceira geração endeudada. Tínhamos que pagar. Escuchamos um áudio de Sérgio Rivera. Escuchamos um áudio de Sérgio Rivera. Donde ele dizia que ele pagou suas dívidas. Onde ele dizia que ele tinha pagado suas dívidas. E Nelson e eu dissemos. E Nelson e eu dissemos. Se há um que pagou as dívidas, nós também as pagamos. Se tem um que pagou as dívidas, nós também vamos pagar. E começamos a trabalhar. E começamos a trabalhar. E a sonhar. E a sonhar. Com o dia que nos despertáramos. Com o dia que a gente acordasse. E dijéramos. Ai. E disséssemos. Ai. Não devemos nada para ninguém. Tu sabes que na Bíblia diz. Se você sabe que na Bíblia está escrito. O que pede emprestado. Se é esclavo do que lhe presta. Aquele que pede emprestado. Fica escravo de quem emprestou para ele. Se debes não é tua vida. É a vida do outro. Se debes nessa vida. É na vida do outro. E nós dijimos. Tem que sair disso. Então a gente disse. A gente tem que sair disso. E esse foi o nosso primeiro sonho. Pagar as dívidas. Pagar as dívidas. Aprendimos. Aprendemos. Que precisávamos trabalhar conosco mesmos. Com o que não se vê. Com aquilo que a gente não vê. Com o que está debaixo da água. Com aquilo que está debaixo da água. Esse é um iceberg. Esse é um iceberg. O maior é o que está debaixo da água. Nesse negócio. Nesse negócio. O que está por fora da água. O que está por fora da água. São os planos e os produtos. E o que está por debaixo da água. E o que está abaixo da água. São os seus hábitos. São os seus hábitos. É o seu caráter. É o seu caráter. É o seu tempo. O que você faz com o seu tempo. De isso se trata esse negócio. De aprender a trabalhar. Disso é que se trata esse negócio. De aprender a trabalhar. Com o que temos interno. Com o que a gente tem aqui dentro. Com o que não nos perguntam quando firmamos a aplicação. Com aquilo que não perguntam quando a gente assina o nosso contrato. A Emo e não te perguntam. Eres pereçoso. Você é preguiçoso. Te dá medo. Você tem medo. Não faz o que tem que fazer. Você não faz o que tem que fazer. Você gosta de dormir muito. Você gosta de dormir muito. Não te perguntam nada disso. O sistema educativo te ajuda a corrigir o que está debaixo da água. Empezamos a exponernos à educação. Nós começamos a nos expor à educação. Ler mais. Escuchar mais. Escutar mais. Associar-nos mais. Associar-nos mais. E a melhorar. E a melhorar. E mais um pouquinho. E outro pouquinho. E melhorar. E melhorar. E melhorar. De isso se trata esse negócio. Se trata de vencer os seus medos. De vencer cada dia aquilo que te paraliza. Minha mãe é uma mulher de 61 anos. Conheceu o negócio ao mesmo tempo que nós. Em dois anos chegou ao nível de esmeralda. E nós que éramos os auspiciadores, éramos platinos. E nós que éramos os patrocinadores dela, éramos platinos. Ela entendeu melhor do que nós. Construiu um negócio muito rentável. E ela gostava de pregar a palavra de Deus. E se dedicou a isso. Por dois anos mais. Por mais dois anos. Com um negócio rentável. Com um negócio rentável. Que todos os dias produzia dinheiro. Que todos os dias produzia dinheiro. Mas ficou doente. Empezou a ter uma insuficiência renal crônica. Ela começou a ter insuficiência renal crônica. Os rins não funcionavam. E quando esse diagnóstico chegou a nossa casa. E quando esse diagnóstico chegou a nossa casa. Graças a Deus, já éramos diamantes Nelson e eu. Graças a Deus, eu e Nelson já éramos diamantes. Começamos o tratamento dela. Íbamos a levar-la ao hospital. A gente ia levá-la ao hospital. Íbamos a os exámenes com ela. Ia levar a fazer exames. Corríamos com ela todo o tempo. Iamos todo o tempo correndo com ela. Tínhamos o tempo de sentar-nos com ela e escutá-la. Mas a vida continua. E sabe que eu descobri o medo quando minha mãe ficou doente? Porque eu acompanhava nas diálises. E chegávamos ao hospital até um ponto. E aí para lá ela passava com sua maleta. E dali para frente ela ia somente com sua maleta. E eu não podia segui-la. Eu me parava a esperá-la. Eu ficava parada esperando. E veia como a gente passava com seus enfermos. E eu via como as pessoas passavam com seus doentes. E eu não podia. E eu não podia. E me confrontava. E aquilo me enfrentava. Me dava uma rábia imensa. Porque eu não posso acompanhá-la. Por que eu não posso acompanhá-la? Todo mundo o faz e eu não posso. Mas eu não sabia que era medo. Poucas vezes eu senti medo. Mas eu comecei a descobri-lo. E te vou dizer uma coisa. E vou dizer uma coisa para vocês. Quando você se paraliza. Quando você não fala quando tem que falar. Quando você não faz o plano que tem que dar. Quando você não dá o plano que tem que dar. Isso se chama medo. E a única maneira de vencê-lo é enfrentando-lo. E a única maneira de vencê-lo é enfrentando-lo. Cada dia que eu ia com a minha mãe na diálise. Sinto medo. Não se me é quitado. Sinto medo. Não tirei ainda. Mas vou com ela. Mas vou com ela. Entro na sala. Entro na sala. E enfrento o meu medo. Porque a vida trata de vencer os medos. Porque a vida trata de vencer os medos. Nesse negócio, precisamos vencer o medo. Se queremos chegar em outro nível. Olhem. O medo te dá desconfiança. O medo te resta a fé. Ele acaba com a sua fé. E te enche de angústia. Não servem aqui nesse negócio. Necesitas sair depois desse fim de semana a vencer os teus medos. Você tem que sair daqui depois desse fim de semana e vencer os seus medos. Dar os planos que você ainda não deu. Fale com as pessoas com quem você ainda não falou. Disso é que se trata. Quando Nelson e eu estávamos no nosso colégio. Começando esse negócio. Esse colégio fica em uma montanha. E todos os dias. E todos os dias. Quando a gente descia lá da montanha. Veníamos muito estressados. A gente vinha muito estressado. Havia muitos problemas. Tinha muitos problemas. Muitas situações. Muitas situações. Muitas deudas. Muitas dívidas. Todos os dias. Todos os dias. E quando salíamos de lá. Quando nós saímos de lá. Colocávamos um áudio no nosso carro. A gente colocava um áudio no nosso carro. E todo o caminho, só o escuchávamos e o escuchávamos. Todo o caminho a gente vinha escutando o áudio. Todo o tempo. Para chegar ao sitio onde teníamos nossa cita. Para chegar aonde a gente tinha. E onde a gente morava. A gente descia do carro. Nelson me mirava. O Nelson olhava para mim. E eu olhava para ele. E ele me dizia, sonríe. E ele dizia para mim, sorria. Sonríe. Sorria. E eu lhe dizia, sonríe. E eu dizia para ele, sorria. E mientras chegávamos ao lugar. E aonde, quando a gente chegava no lugar. Já íbamos com a sonrisa. A gente saía com o sorriso. Não importa. Não importa. Como nos hubiera tratado a vida. Não importa. Como a vida nos trata. Não importa. Se estávamos como esse galho. Não importa. Arrujados. Desplumados. E sem pernas. Todos tanados. Todos tanados. Todos tanados. Todos tanados. Derechitos. Derechitos. Estábrando do negócio. Estábrando do negócio. Estábrando de vida. Falando da vida. Aprendimos a trabalhar com nossa atitude. Aprendemos a trabalhar com nossa atitude. Não ganas dinheiro desde o primeiro instante. Você não ganha dinheiro desde o primeiro instante. Mas a tua atitude precisa mudar. Mas a tua atitude precisa mudar. Porque a gente vai entrar por os cambios que vem em ti. Porque as pessoas vão entrar por causa das mudanças que vêm em você. Cria um momento. Crie momentos. Nós aprendemos a criar momentos nesse negócio trabalhando. Como funciona isso? Damos um plano. Firmou uma pareja. Assinou um casal. Vamos com eles a trabalhar. A quem você conhece? A quem lhe damos o plano? Para quem nós vamos mostrar o plano? Com quem lhe damos o plano? E vamos nessa casa. E aí é o mesmo. E ali mesmo. A quem você conhece? Com quem trabalhamos? Vamos trabalhar. Para quem lhe damos o plano? Para quem nós vamos mostrar o plano? E a quem nós vamos mostrar o plano? E a quem nós vamos mostrar o plano? E com eles fazemos a mesma coisa. E mais abaixo. E mais abaixo. E produtos. E produtos. E treinamos a gente. E treinamento para as pessoas. E mostramos produtos. E damos planos. E damos planos. E você sai. Tienes que deixar que esse líder que está aí. E você tem que deixar esse líder que está aí. Trabalhe. Trabalhe. E crie seu próprio momentum também. E crie seu próprio momentum também. E de vez em quando. E de vez em quando. Se te necessita. Se você precisa. Se te pede ajuda. Se te pede ajuda. Você vai lá e cria momentum de novo. Isso aprendemos. Isso nós aprendemos. Aprendemos a melhorar nossa capacidade de influir. Aprendemos a melhorar nossa capacidade de influenciar. Porque é um negócio de liderança. E a melhor maneira. E a melhor maneira. É quando você faz as coisas bem. Não importa de onde vienes. Não importa de onde você vem. Nelson e eu já tínhamos ficado mal com muita gente. Devíamos muito dinheiro. Tínhamos contado mentiras. Sim, você tinha dinheiro, mas não viste. Sim, se o dinheiro não tivesse vindo. Eu sim te vou pagar. Eu vou pagar você. Mas não pagávamos. Mas não pagávamos. Mas chegamos nesse negócio. E hemos procurado caminhar direitos todo o tempo. E procuramos caminhar direitos todo o tempo. Todo o tempo. Fazendo as coisas o melhor possível. Fazendo as coisas o melhor possível. Porque quando você faz isso. As pessoas acreditam em você. As pessoas querem estar contigo. As pessoas querem estar com você. As pessoas querem ser como você. As pessoas querem ser como você. As pessoas querem melhorar a sua imagem quando estão associadas com você. E por último. E por último. Nelson e eu começamos esse negócio por nossas deudas. O Nelson e eu começamos esse negócio por causa das dívidas. Mas sabe que quando você chega a Esmeralda. Não se havia pagado tudo. A gente não tinha pago tudo. Mas já sabíamos que a gente podia. E então você volta a entrar em um local de conforto. Uma zona de comodidade. E começamos a dizer. E começamos a dizer. No outro ano a gente vai para o próximo nível. No outro ano. Não há afã. Lento, mas seguro. Vamos ler sim. Aqui também se diz isso. Aqui também se diz isso. Lento, mas seguro. Lento, mas seguro. E nos acomodamos. Se acuerda que teníamos uns sonhos? Lembram-se que a gente tinha alguns sonhos? Nos calmamos com isso. Nós nos acalmamos com isso. Mas um dia. Tomamos uma decisão. E foi que encontramos uma causa. E nós encontramos então uma causa. Porque sabe que uma causa é maior do que um sonho? Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se isso acontece aqui. E lleves anos aí sentado. Ou meses, não importa. Ou meses, não importa. Ou dias. Mas de repente você está dizendo, não tenho uma razão suficientemente grande. Busca-te uma causa. Busque uma causa. Uma causa involucra outros. Uma causa envolve outras pessoas. Uma causa requer que você se envolva com as outras pessoas. E Nelson e eu a encontramos. E Nelson e eu a encontramos. Tomamos a decisão. Tomamos a decisão. De ajudar o nosso país. Tomamos a decisão. Tomamos a decisão. De mudar a vida das pessoas na Colômbia com esse negócio. Um dia nós dissemos. Vamos qualificar 300 diamantes na Colômbia. E começamos a trabalhar com esse sonho. E os primeiros fomos ele e eu. E os primeiros foram ele e eu. Tínhamos que dar o exemplo. Tínhamos que ensinar a gente que se podia. Tínhamos que ensinar as pessoas que se podia fazer. E o ano passado calificamos os primeiros quatro diamantes da nossa organização. E sabemos que vem mais. A meta para começar esse negócio são 300. E sabemos que vem mais. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Têm um país lindo. Têm uma gente hermosa. Vocês têm pessoas lindas. Por que não te unes a nossa causa? Por que você não se une a nossa causa? Por que não se empoderam vocês? Por que vocês não ficam empoderados? E tomam a decisão. E tomam a decisão. De convertir-se em um dos diamantes do Brasil. E convertir-se em um dos diamantes do Brasil. Tu te imaginas o que vamos fazer em todo o nosso continente. Vocês imaginam o que nós vamos fazer no nosso continente. Tu sabes que o mundo se vai enterar que existe Sudamérica. Vocês vão saber que o mundo vai tomar conta que temos a América. Tu sabes que o mundo se vai enterar que existe o Brasil. Entendem que o mundo vai saber que existe o Brasil. Te imaginas o que passaria quando tu te levantes. A ser diamante. A ser diamante. A mudar a vida. A cientos de famílias nesse país. A milhares. A centenas de famílias nesse país. A fazer coisas diferentes. Em lugares diferentes. Pegue a nossa causa. Pegue a nossa causa. Toma a decisão. Toma a decisão. Trabalhe todos os dias. Coloque uma meta. Coloque uma meta. Não importa que sejam três anos, cinco anos. Não importa que sejam três ou cinco anos. Mas se comprometa. Contigo. Com você. Com seus sonhos. Com seus sonhos. E com esse país. E com esse país. Acerta diamante. Faça-se diamante. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.